Eu estou aqui com o Yuri Nobrega, coordenador do projeto Caimã. Bem-vindo, Yuri. Valeu, Léo. É um prazer estar aqui no Últimos Refugios. Sinto mais que em casa aqui. Quase uma segunda casa do Últimos Refugios. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. A gente vai mostrar agora um videozinho que nós fizemos para apresentar o projeto Caimã. O que a gente vai mostrar? Explica só um pouquinho antes de mostrar o vídeo. Então, galera, o projeto Caimã é uma iniciativa brasileira de pesquisa e conservação do jacarés na Mata Atlântica. E aí a gente é um programa de conservação que atua sob diferentes frentes. Educação ambiental, pesquisa, capacitação de jovens pesquisadores, políticas públicas. Difusão científica. Então, o que vocês vão ver agora é um pouquinho de tudo isso. O Léo, a Ilka, a galera do Últimos Refugios fez um video sensacional que representa muito bem o que é o projeto Caimã. E aí 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 Da onde veio essa ideia de criar um projeto com jacarãs aqui em Vitória do Espírito Santo? Como vocês souberam que existe jacarém aqui? É, então, aqui no Espírito Santo a gente sempre soube que era, conhecidamente pela ciência, uma área focal da distribuição dos animais e era uma área que era muito carente de dados. Por exemplo, nas últimas listas de fauna, de espécies ameaçadas de extinção, o jacaré do papo amarelo nem entrava porque ele estava como dados insuficientes, ou seja, não tinham informações para classificar se o animal estava ameaçado, se não estava, como estava. E aí, por o Espírito Santo estar dentro daquele corredor ecológico da Mata Atlântica, isso é uma área estratégica para a conservação dos bichos, sempre ficava essa lacuna, Léo. E aí, com o passar dos anos, eu na universidade, ainda muito jovem, me encantei por um jacaré do papo amarelo e a partir daí eu mergulhei nesse universo do jacaré do papo amarelo, comecei a estudar sobre o animal. Mas me conta essa história aí, eu já ouvi essa história de como você se encantou pelo jacaré, conta aí um pouquinho, como é que foi, o que te sensibilizou? Porque hoje em dia a gente está tentando sensibilizar as pessoas, né? Então é legal saber o que sensibilizou o pesquisador. Exatamente, na época eu era estagiário do Instituto Marcos Daniel e fazia estágio na universidade, no setor de selvagem, de animais silvestres, de medicina de animais silvestres, na universidade. Quando chegou um pequeno jacaré, um filhote de jacaré criança para adolescente, vamos falar assim para as pessoas entenderem, vítima da caça, né? Um jovem vítima da caça, que é uma das principais ameaças para os jacarés aqui no Espírito Santo. E aí eu fiquei encantado com aquele animal, que uma das coisas que mais me sensibilizou era o contraponto daquele animal extremamente rústico, mas muito ameaçado, extremamente rústico e ao mesmo tempo muito frágil, assim como a nossa natureza como um todo, né? Extremamente robusto, extremamente forte, mas fraca frente às ameaças que nossa população humana causa sobre ela. E esse bicho me sensibilizou muito. A partir daí eu fiquei encantado pela espécie, comecei a estudar, e aí comecei a dedicar minha carreira para os jacarés, comecei a fazer estágio, e quando eu vi eu já estava imerso nesse universo jacarésístico, vamos dizer assim. A gente já tinha ido para a Amazônia, para o Pantanal, rodei diversos biomas, estudando jacarés, e sempre com aquela pontinha no coração de, não, vamos ajudar os jacarés capixabas e tudo mais. E aí quando eu formei, eu estava com isso muito forte na cabeça, que a gente ia criar o Projeto Caimã, e a gente conseguiu o financiamento e conseguiu criar o Projeto Caimã, que é um gigante hoje de conservação dos jacarés no mundo, muito bacana. E eu tenho percebido, eu acompanho toda essa história do Projeto Caimã, o Instituto Últimos Refúgios, apoio o Projeto Caimã em toda essa parte de comunicação e vídeo, e quem quiser saber mais sobre o Projeto Caimã, onde que a pessoa procura, o que que faz? Quem quiser saber mais sobre o Projeto Caimã, entre no site do Instituto Marcos Daniel, www.imd.org.br, procura a gente também nas redes sociais, que a gente vai estar lá, Projeto Caimã, em todas as redes sociais, e pode entrar em contato, que vai ser um prazer esclarecer qualquer tipo de dúvida, receber as pessoas no Instituto e tudo mais. Isso aí. Então, eu queria agradecer ao Yuri por ter vindo aqui representar o Projeto Caimã. Obrigado por ter vindo, Yuri. Obrigado, Leozinho. Estamos juntos. E é isso aí. Até o próximo programa. Tchau. As montanhas capixabas abrigam uma nova e importante área de preservação da Mata Atlântica. Reserva ambiental Águia Branca. Fauna. Flora. Água. Biodiversidade. Vidas em perfeita harmonia. Um cenário paradisíaco para quem deseja se conectar com a natureza. Uma imensidão de conhecimento a ser compartilhado. Inspiração para novas atitudes. Em breve estaremos prontos para a sua visita. Você vai amar. E nós, muito mais. Música E nós, muito mais. Música